Arte marcial de origem sul-coreana, o taekwondo ganhou o mundo quando se tornou um esporte olímpico. O taekwondo surgiu na Coreia, logo no final da guerra da Coreia. Era um momento em que o país estava arrasado, faltava alimento e a autoestima do povo coreano, do povo da Coreia do Sul, estava em baixa. Então, numa tentativa de elevar o moral do exército, elevar a autoestima, eles criaram o taekwondo e o exército foi obrigado a praticar. Em coreano, a palavra taekwondo significa caminho dos pés e das mãos através da mente. Apesar de ser uma luta, possui uma filosofia que consiste na valorização da perseverança, integridade, autocontrole, cortesia, respeito e lealdade. O taekwondo, ele se parece em muita coisa com o karatê, até porque o karatê foi uma das artes marciais que influenciou na criação do taekwondo. Mas o taekwondo tem um diferencial muito grande que são os chutes. O taekwondo se chuta muito mesmo. Larissa tem apenas 10 anos e é apaixonada pela luta. Me divirto. No taekwondo, não existe idade certa para a prática. Ele pode ser praticado por pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade. É claro que antes dos 4 anos, o aprendizado é muito restrito. E na faixa etária mais alta, não tem limites. A pessoa pode praticar taekwondo com 60, 70 anos. O taekwondo vai exigir que ela treine muito a flexibilidade e a potência, que são duas qualidades físicas que a pessoa perde no avanço da idade. Assim como qualquer arte marcial, as faixas determinam o nível de desenvolvimento e resultado do atleta. Quando foram criadas as cores das faixas de taekwondo, os mestres que criaram o taekwondo, eles pensaram também num sentido para isso. Então a primeira faixa é a branca, que significa a pureza. A segunda faixa é a amarela, que significa crescimento, terra fértil. É uma época que o aluno está muito empolgado, começou a aprender alguma coisa e ele desenvolve muito. Na faixa verde, ele começa a se desenvolver muito rapidamente. O verde significa crescimento no taekwondo. Na faixa azul, significa que ele já tem técnicas muito evoluídas, técnicas de difícil execução. Na faixa vermelha, significa perigo. Quer dizer que ele já aprendeu e já domina alguns golpes, que se mal utilizados, podem levar a sérias consequências, podem machucar de verdade o seu adversário ou o seu amigo de treino. E a faixa preta significa conhecimento, profundidade. Teoricamente, é onde você salta para um outro estágio, onde você já tem um conhecimento muito grande. Esse é um dos significados das cores das faixas. Jayene tem 14 anos e já é bicampeã paulista. Também o taekwondo me ajudou muito a ter competência com meus horários, estudar melhor, comecei a me desempenhar melhor na escola, ter um autocontrole. E eu comecei, o taekwondo hoje é a minha vida, eu não consigo ficar sem treinar. Uma das artes marciais que mais cresce no Brasil, o taekwondo já é uma grande aposta para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Existe uma previsão generalizada de que o Brasil vai ser uma potência no taekwondo muito em breve. E a gente já deve apresentar os primeiros resultados agora nos próximos Jogos Olímpicos. O Will treina há 13 anos, coleciona diversos títulos e ainda sonha com uma medalha olímpica. Pelo planejamento nosso com o mestre, o foco é estar bem preparado para os Jogos do Rio de 2016. Sonho de ir para as Olimpíadas de 2016? Sim, estou treinando muito para chegar a esse ponto. Você acha que vai estar lá? Se Deus quiser, sim. Jogos Olímpicos